Oi pessoal, minguado falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal bom seguinte. Hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo e hoje eu estou aqui com 5 bugs incríveis que eu acho que vocês não sabiam no Minecraft, ok? Então se vocês curtirem esses bugs, não esquece de deixar o gostei, ok? Vocês vão precisar primeiro de 64 diamantes e esse bug é para a versão 1.8.7. Lembrando que não é apenas diamantes, tá? Esse bug aqui é simplesmente para você duplicar os seus itens. Então qualquer item que você quiser duplicar, você pode também. Eu estou testando aqui primeiro com o diamante. Você dropa aqui o item no chão e aperta Ask até ele vir para o seu inventário e continuar no chão também, olha. E a gente salva o mundo. Entra no mundo de novo aqui, ó. Play game. Ai que lindo, gente. E agora vai duplicar os nossos itens. Caramba, conseguimos, gente. Que beleza. Então eu peço para vocês que vocês testem aí, ok? E deixem nos comentários se vocês conseguiram. O próximo bug também é muito sensacional, só que vocês vão precisar de um pouquinho mais de itens. No caso aqui, um bloco de diamante, baú, TNT, isqueiro, repetidor de redstone, dropper, redstone e uma tocha de redstone. E agora sim a mágica vai acontecer. A gente vai primeiro colocar um baú aqui no chão e do lado uma TNT. Calma que não é para você explodir essa TNT agora. Primeiro de tudo a gente vai abrir o baú e vamos fazer isso com o diamante. Para fazer isso é bem simples. Basta você ficar apertando o número 1 do teclado e deixar o ponteiro do mouse aonde você quer. E precisa ser muito rápido, ok? Então a gente vai acender a TNT e vamos fazer isso rapidinho até o baú explodir. E vocês viram ali no inventário que nós temos um bloco de diamante com o número 0. Sim, isso é um bug. Só que o bug ainda não terminou. Por quê? Porque agora a gente vai fazer um sistema de redstone. A gente vai colocar um repetidor no número 1 virado para lá e um outro repetidor de número 1 virado para lá também. E agora a gente coloca redstone em volta deles. Um virado para cá e coloca também o dropper. Presta bem atenção nessa hora. Porque a gente vai colocar a tocha de redstone e quebrar ela rapidinho. E agora a gente abre o dropper, coloca o diamante e olha só que fantástico gente. Um monte de diamante para a gente. Na verdade um monte de bloco de diamante. Isso é incrível cara. Imagina você fazer isso no survival. Seria demais. Para o próximo bug vocês vão precisar de uma pedra, de um trilho, de um carrinho e de uma folha. E simplesmente fazer um buracão como esse aqui, ok? E a gente vai descer até lá embaixo. Vamos colocar um bloco de pedra aqui em cima pulando dois blocos. E a gente vai colocar o trilho aqui, o carrinho e vamos colocar a folha aqui. Agora a gente entra no carrinho e olha só o bug gente. Que sensacional, meu Deus. Que coisa maravilhosa. Dá para você ver tudo. Caramba. Sério, eu recomendo muito que vocês façam isso. Até porque não é hack nenhum. É simplesmente um bug. Esse bug aqui, ele é bem simples. Primeiro vocês vão precisar de um carrinho, de um trilho e também de um baú, ok? E agora vocês vão fazer o seguinte. Vão colocar o baú aqui no chão. Vão quebrar o bloco de grama que está embaixo do baú. Colocar o trilho. E colocar o carrinho. E entrar no carrinho. Olha só que demais gente. Agora vocês estão dentro do baú. E agora também vocês podem abrir o baú e fechar. Olha que demais. Eu sei que não tem nenhuma vantagem em você fazer isso. A não ser que isso aqui poderia ser um bom esconderijo para o PVP. Ou não. Eu não sei. O último bug que talvez não seja um bug. Que na verdade é um comando que eu vou deixar aí na descrição. Adiciona um zumbi com uma cabeça de guardião. Olha que da hora gente. Sério. Eu sei que isso aqui não é um bug. Mas eu decidi adicionar a lista porque é uma coisa que a gente não vê todo dia. É incrível gente. É muito legal. Eu espero que vocês testem aí também, ok? Mas é isso gente. Eu espero que vocês tenham gostado desses bugs e deste comando. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o gostei. Me siga aí no Twitter. Está aparecendo aí na tela e na descrição, ok? E é isso gente. Estou ficando por aqui. Fui! E é isso gente. É isso gente. Obrigado.